Vamos aprender como editar meta-title e meta-description numa categoria de produto do e-commerce que é um site feito em WordPress, né? Então basicamente você tem o site aqui. O primeiro ponto é descobrir qual que é o título da meta-descrição. Então eu vou clicar aqui em acessórios pra gente fazer esse exemplo, ok? Aqui você vê que tem um monte de produto, né? E você tá na categoria de acessórios. Se você clicar com o botão direito aqui, exibir código-fonte na página, e você procurar aqui, ó, vou dar um ctrl-f pra facilitar a title, o que tiver entre title, tá vendo que tem um title e um title no final aqui com uma barra, né? Esse é o título, ó, acessórios com entrega relâmpago para São Paulo, Darwin 6, ok? A description, mesma coisa, você procura, ó, essa meta-name description. E aí tá, ó, compra acessórios na Darwin 6 com entrega relâmpago para São Paulo e pagamento facilitado de 100 vezes sem juros no cartão. Essa é a meta-description. Uma maneira mais fácil de encontrar o title é passar o mouse aqui em cima. Acessórios com entrega relâmpago para São Paulo, Darwin 6. Esse é o title. Agora, se você quiser editar esse título, como que você faz? O primeiro passo é você ter instalado o plugin Yoast, né? Às vezes existem outros plugins de SEO, eu recomendo o Yoast. Qualquer plugin de SEO que você acaba instalando, acaba tendo essa possibilidade de você ajustar esse título na meta-descrição. Pelo menos de uma maneira mais fácil. Pra instalar o plugin, a gente tem outros vídeos aí ensinando a instalar, mas basicamente você pode entrar em plugins e ver se você tem o Yoast aqui instalado. Aqui, o Yoast SEO está instalado. Aqui na lateral esquerda, o Yoast vai ter toda uma configuração, ok? Mas você não precisa configurar nada. Na verdade, o que você precisa fazer para editar o título na descrição de uma página específica é o quê? Na categoria, provavelmente você vai estar vendo essa barrinha aqui de editar categoria, ok? É só clicar aqui. Se você clicar aqui, você entra no modo de edição dessa categoria. Uma outra opção, se você não estiver vendo essa barrinha, algumas configurações de alguns sites podem não mostrar essa barrinha, você vem aqui na lateral em produtos e categorias. E aí você vai ter que encontrar a categoria que você efetivamente quer editar aqui. No caso, a gente já falou de acessórios, né? Clica em editar. Ele vai cair no mesmo campo. E quais campos que você tem que editar aqui? Então, basicamente, os campos que a gente está falando são os campos de SEO. Talvez seja bom você editar, colocar mais conteúdo também. Mas nesse vídeo, a gente vai falar especificamente dos campos de SEO. São esses dois títulos. Aliás, essas duas entradas, né? Um, que é o título SEO, e o outro, que é a meta de SEO. Repara que aqui, a gente já tem, na verdade, um título que é feito com regra. Então, ele puxa o termtitle, que é basicamente acessórios, e ele coloca ali, acessórios com entrega relâmpago para São Paulo, né? Então, é muito importante você ou fazer o título com base nessa regra minha, ou você personaliza. O que a gente recomenda é sempre use regra para dar uma geral em todos os títulos do site, né? E depois você vai personalizando um a um para o nível de importância. Aqui, eu só vou mostrar como editar. Eu não vou mostrar como fazer o estudo de palavras-chave. Mas o mínimo de bom senso, se a gente entrar nessa categoria aqui, ó. Hoje tá acessórios com entrega relâmpago para São Paulo. Mas que acessórios são esses, né? Então, mesmo se você não fizer o estudo de palavras-chave, você fala, putz, mas tá pouco claro o que é isso, né? Acessórios. Então, você pode colocar alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Ver quais são os produtos. É visível que são produtos para academia, atividade física, né? Então, isso é super importante. Então, a gente vai editar aqui esse tag. Então, vamos lá. Vou primeiro apagar tudo. Lembrando que sempre é legal, no final, você manter o pós-fixo, que é o nome da loja, né? Então, vamos começar com ele, ó. Dar 26, ok? E a gente vai colocar aqui, ó. Acessórios. Eu vou colocar para academia e fitness. Ó, e aí essa barrinha vai te orientando. O bom é você tentar chegar no máximo do limite sem chegar, sem ela estar vermelha, né? Que é para você ocupar a maior quantidade possível de espaço. Então, acessórios para academia e fitness. Vou colocar um tracinho, ó. Entrega, que era o que estava, né? Relâmpago para São Paulo. Olha aqui o problema. A entrega relâmpago para São Paulo deixou vermelha e provavelmente vai cortar o Darwin 6, que é o final. Então, o que a gente pode fazer? Tentar ajustar para reduzir um pouquinho. Vamos colocar a entrega rápida para ver se vai. Entrega rápida para São Paulo. Então, olha que interessante aqui. A gente trocou uma palavra, que é um pouquinho menor, e ele acabou, ele coube aqui nesse meta-title, né? Meta-description é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu só vou ajustar o term-title aqui, ó. Compre acessórios para academia e fitness. O restante está entrando aqui no verdinho e está excelente. Para ajustar isso, é só colocar atualizar. Vamos atualizar aqui. Ó, já atualizou. Quando a gente entrar na página aqui, provavelmente já vai ter saído e já vai ter aluzado. Vamos dar uma olhadinha aqui no título, ó. Acessórios para academia e fitness. Entrega rápida para São Paulo, Darwin 6. Perfeito. É isso aí, gente.